Dois suspeitos de praticarem arrastões em diversas regiões da nossa capital Terezina foram baleados. Eles foram baleados após uma vítima reagir ao assalto na Zona Norte, ali na Centenário, próximo ali ao Motel Balbaz. Um dos suspeitos atingidos foi encaminhado aí em estado grave para o Hospital de Urgência de Terezina. Francisco Filho tem detalhes na telinha do Rota do Dia. Espalha para geral, Rafael, até o dia 20. Um assalto frustrado terminou em dois homens baleados no bairro Aeroporto, Zona Norte da capital Terezina. De acordo com a polícia, esses dois homens são conhecidos por práticas criminosas, o Maicão e o Gutierrez. Desta vez, a vítima reagiu ao assalto e atirou contra os dois. Um deles com um tiro na perna, o outro na barriga. Ambos trazidos aqui para o Hospital de Urgência de Terezina. Desde a semana passada, a sexta delegacia e a décima terceira delegacia, que é através do Paulo, a gente vem tentando prender esses indivíduos por conta de vários arrastões que têm acontecido, tanto na área do terceiro, do sexto, como do décimo terceiro distrito. E agora estão aí, de certa forma, detidos e agora a gente vai poder tomar termo a declaração deles e as vítimas também vão poder fazer o auto de reconhecimento para que não seja falho o auto de reconhecimento fotográfico. Ainda de acordo com a sexta delegacia de polícia civil e o décimo terceiro, olha só o que esses criminosos estão fazendo. Aliás, além do Maicão e Gutierrez, outro participante também estaria ligado a essa ação criminosa. No caso, ações criminosas. Vejam só, eles estariam colocando cordas em ruas do bairro Ilhotas, zona sul de Terezina, e levantando no momento em que motociclistas passam nas vias, assim derrubando-as e roubando objetos e até mesmo veículos. Pedras também estão sendo atiradas em automóveis naquela região. Nos últimos dias, até é boa sociedade saber disso, que eles estão esticando uma corda na rua Goiás para que os motoqueiros caiam, principalmente mulheres, e que eles possam fazer assaltos. Eles jogam pedras de um tamanho bem significativo no parabrisa do carro. A pessoa se assusta com aquilo, obviamente, quebra o parabrisa do carro, o cara vai encostar o carro e eles abordam para fazer assalto. Tranquilizar a sociedade, que a sexta delegacia e a décima terceira delegacia já identificou esses elementos, porque para a polícia o principal é a questão da identificação. É para prender, a gente prende com facilidade. É só ter a cautelar, só ter o mandato, a gente vai atrás e prende. Obrigado aí, meu amigo Joatã e toda a equipe que juntos prenderam esses indivíduos e agora eles terão que prestar contas mais uma vez com a justiça, mais uma vez. Porque aí você pode procurar ninguém réu primário, eles já respondem por outros crimes. A ficha criminal de cada um deles aí pode ter certeza que é uma ficha extensa. E, gente, tá aí, o cara ali vai, ele sai da casa dele para assaltar, para ele vai trabalhar, viu, Pedro Cardoso? Tem que trabalhar, tá indo fazer uma parada. Aí, no meio do caminho, ele encontra um mais doido do que ele e responde com esses caros de pitombo aí. E aí, meu amigo velho, é nessa resposta aí que pode custar a vida dele. Esses aí escaparam, entendeu? Se caírem na real, quiserem levar uma vida normal, felizes, junto aí à família, né? Eles irão procurar o caminho da recuperação. E aí você tá vendo imagens aí da Rua Goiás, na Zona Sul, da Freire Serafim pra cá. Onde eles colocam, viu, meu amigo Rafael Vinte? Um fio de um lado para o outro da via, pra quando ir passando algum ciclista, passando algum motoqueiro, algum motorista de aplicativo, ele se deparar com essa fiação, cair e ser roubado. Teve um caso aí que jogaram, foi um topo, de cima da ponte. E desse jeito, o Brasil só vai pra frente. Se você que está assistindo a gente agora, reconhecem aí um deles, já liga pra polícia também, já reforça, né, Pedro Cardoso? Aí é parte de homem. Rapaz! Calma, Maria do Bairro. Pedro Cardoso tá dizendo aqui que eles eram da Zona Sul e foram assaltar na Zona Norte. Eita! Vai pra cá! Eu queria que ele fosse assaltar no quintal da casa dele, era, Pedro? Rapaz! Eita, pá! 999112111.